Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre NEXT É, conta digital NEXT do Bradesco Agora o NEXT com 200% do CDI dobrando o percentual de CDBs aí chegando a 200% do CDI rendendo mais que a poupança, hein? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá amigos do canal Cartões de Crédito, Alta Renda aqui é o José Vicentino de São Paulo passando para agradecer ao Leandro Vieira pelas incríveis dicas que ele dá no seu canal agora em janeiro eu passei 5 horas no aeroporto junto com a minha esposa, desconfortado naquele sagão esperando o avião e a partir disso eu comecei a pesquisar e descobri que existem salas VIPs que permitem que a gente espere o avião, espere o voo com muito mais conforto e através do canal do Leandro eu consegui fazer o upgrade dos meus cartões até então eu só tinha 2 cartões de nível Platinum um Vizio Master e com as dicas do Leandro eu consegui 3 cartões de nível superior hoje em dia eu tenho um Mastercard Black eu tenho um Vizio Infinity e eu tenho um Elo Diners Club então passei de 2 cartões que não me daram nenhum acesso a 3 cartões que me dão acesso e um que me dá acesso limitado ainda com um convidado então vale a pena assistir e vale a pena conferir as dicas do Leandro Vieira e esses eram os meus cartões antes de conhecer o Leandro Vieira e agora esses são os meus cartões após as dicas do canal tá faltando só o The Platinum Card agora para poder fechar as 4 melhores variantes dos 4 maiores cartões do Brasil muito obrigado Leandro, tamo junto já pensou você fazer um investimento CDB 200% do CDI na conta digital do Next? agora é possível CDB Next para 30 dias o resgate ele é automático quando completa o ciclo de 30 dias o CDB que rendeu 200% do CDI ele volta para a sua conta corrente é isso mesmo que você ouviu só lembrando que os 200% do CDI ao fazer o resgate você já teve aí a dedução de impostos de 22,5% que é a líquida máxima devido ao tempo do seu investimento junto à conta digital do Next vamos ver o que o Next disse sobre este investimento veja CDB com vencimento de 30 dias liquidez diária e aplicação máxima de 5 mil reais a rentabilidade divulgada não é líquida de impostos ao termo do prazo de 30 dias o CDB é resgatado automaticamente efetuado o crédito descontado o imposto de renda na conta corrente Next resgates efetuados antes do prazo de vencimento terão incidência de imposto de renda IOF o Fundo Garantidor de Crédito FGC oferece garantia para os valores até 250 mil por CPF a instituição e a compatibilidade com o seu perfil antes de investir a decisão de negociar qualquer ativo é exclusivamente do cliente observando o seu perfil este material é distribuído somente com o objetivo de prover informação e não configura oferta ou recomendação de produto esta instituição é aderente ao código Anbima de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo para mais informações sobre o produto acesse o aplicativo Next vamos acessar então e conhecer um pouquinho mais do CDB com liquidez diária rendendo 200% do CDI lembrando que esta oportunidade é somente até o dia 30 de julho de 2021 segundo a conta Next veja oportunidade disponível até 30 de julho CDB em dobro Next invista em renda fixa 200% CDI com a segurança da poupança de cara quando você acesse o aplicativo já está disponível CDB em dobro 200 do CDI clique em vista vamos dar uma olhadinha CDB em dobro 200% do CDI renda fixa risco muito baixo aplicação mínima 100 reais aplicação máxima 5 mil reais quanto rende? todo dia resgate automático em 30 dias vamos saber mais um pouquinho e também tem aí o CDB com 100% do CDI mas vamos entender um pouquinho quanto que renderia o valor aí junto ao Net esse investimento tem risco baixo quando você investe em CDBs seu dinheiro é usado para comprar um título emitido pelo banco por um determinado período funciona quase como um empréstimo seu dinheiro fica emprestado para o banco e você vai recebendo juros diários por isso então produto CDB em dobro 100 reais valor máximo 5 resgate mínimo 100 prazo para aplicação mesmo dia útil e prazo para resgate o mesmo dia útil esse investimento tem promoção válida até 30 de julho de 2021 tem prazo de vencimento para 30 dias após o período de 30 dias o CDB é resgatado automaticamente e o crédito é realizado em conta corrente então vamos entender um pouquinho quanto que renderia se eu aplicasse 5 mil reais para 30 dias conforme nota do Next hoje o que eu estou gravando é dia 13 de julho de 2021 vamos aplicar para 30 dias colocando então até 13 de agosto de 2021 tá certo? lembrando que a Selic é a 4,25 na data de hoje vamos fazer uma simulação então na conta do Next eu aplicando em CDB que rende 100% pra 30 dias e aplicando nessa promoção 200% pra 30 dias 5 mil reais veja primeiro vamos colocar 100% pra gente ver quanto que renderia tá certo? pra 30 dias então eu teria conforme nota data inicial 13 de julho de 2021 data final 13 de agosto de 2021 valor aplicado 5 mil reais taxa Selic 4,25 então eu teria aí rendimento bruto 16,93 imposto de renda de 22,5% devido ao prazo rendimento líquido 13,12 eu teria então aplicado mais um rendimento líquido 5.013,12 este é o valor que eu receberia 5 mil reais aplicado aí no CDB do Next com 100% do CDI tá certo? agora vamos fazer a mesma simulação colocando 200% do CDI tá certo? eu teria a data inicial 13 de julho final 13 de agosto 5 mil reais aplicado pra 30 dias tá certo? aplicação em CDB pós 200% do CDI então eu teria rendimento bruto 33,26 imposto de renda 7,48 22,5% rendimento líquido 25,77 total aplicado mais rendimento líquido 5.025,77 esta é a diferença que eu teria então colocando os dois juntos agora nós teríamos então 5.013,12 o total contra 5.025,77 o total eu teria 12 reais e 65 centavos a mais com o CDB 200% do CDI então você teria esse rendimento aí do Next é um bom investimento 200% do CDI ainda você ganharia mais né? muito mais que a poupança né? então realmente é um bom CDB pena pena que só é válido pra 30 dias e caso o Next continue com 200% do CDI eu teria que reaplicar o valor mas no máximo 5.000 caso o Next continue com a campanha 200% do CDI com o CDB em dobro eu teria que reaplicar o investimento mas no máximo 5.000 reais não deixando passar disso eu teria praticamente o mesmo percentual os mesmos valores que aqui eu acabei de fazer pra você simulação no entanto o Next deu aí a nota que até o dia 31 de julho só é válido até o mês de julho até o final do mês de julho então provavelmente não vai prorrogar mas se prorrogar seria dessa forma você vai ter o investimento aplicou depois no vencimento é resgatado automático entra na sua conta corrente você tira e aplica de novo em outro CDB mas o Next tem conforme eu estou mostrando pra vocês o CDB com 100% do CDI tá certo? e aí você teria aí a liquidez diária todo dia então você poderia resgatar a qualquer momento também 100% do CDI você aplica nesse CDB do Next e resgata quando você quiser a hora que você quiser esse CDB é legal pras pessoas que querem guardar um dinheirinho de emergência então o dinheiro tá parado ali tá rendendo e a pessoa tá ganhando dinheiro com o CDB do Next rendendo 100% do CDI lembrando que as tributações ocorrem baseado ao tempo do relacionamento que você tem com o investimento quanto mais tempo o seu dinheiro ficar parado ao investimento menor será a taxa dos tributos que você vai pagar 22,5% é o máximo que você pagaria de imposto e 15% é o mínimo que você pagaria de imposto tá certo e outra coisa se você manter o dinheiro parado 30 dias ou mais o IOF é zero não é cobrado nada no entanto se você resgatar tanto com 100% do CDI ou 200% do CDI ou outro qualquer CDB que você resgatar abaixo de 30 dias você vai pagar essas progressões de IOF dá uma olhadinha começando com 96% chegando até 0% com 30 dias tá certo tá aí pra vocês CDB do Next 200% do CDI 100% do CDI com 100% do CDI como eu falei pra vocês é interessante manter aí como um fundo de reserva né vai rendendo aí mas lembre-se que tem as taxas e tal é bom você ficar ciente de preencher o perfil de investidor pra você saber se realmente você é adepto a esses tipos de investimentos conforme eu estou falando aqui pra vocês na conta do Next tá certo pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para o outro abraço então Carlos Henrique um grande abraço Silvani Mascarenhas um grande abraço Paulo Palmeira um grande abraço Karina de Andrade um grande abraço Roberto Celestino um grande abraço pra você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus Tchau